acho que é a vinda paulista porque é um lugar que talvez tenha despertado isso isso em mim na primeira vez que eu vi quando era jovem na verdade apesar de ter visto a paulista de carro assim quando quando eu ia para são paulo com meu pai acho que a primeira vez que eu fui a pé na região na paulista e com amigos assim eu tinha tipo 16 ou 17 anos e foi numa excursão da escola de um professor descolado que levava a gente para ver filmes legais em belas artes não tinha alguns alunos ali que queriam ir para esse rolê e aí foi para paulista é então tinha esse lance de eu me conectar com aquilo com aquele mundo sei lá com aquela vinda gigante também cheia de gente lugar mó bonito para mim parecer muito bonito ainda parece é cheio de antena assim muito cosmopolita e mais recentemente é a paulista é um lugar que pra mim tem muito simbolismo primeiro porque eu passo por ela todo dia indo e voltando do trabalho segundo porque eu todos os protestos que eu fui que já me tocaram de alguma maneira do tipo é isso sei lá atos sei lá pelo movimento feminista ou atos pelo movimento lgbt é aconteceram na paulista e que tiveram esse senso de irmandade e terceiro porque inclusive em um desses atos há alguns meses eu pedi uma namorada em namoro e ele recusou mas é depois ele aceitou mas tem aquele lugar onde eu pedi em namoro que a gente sempre passa ali e às vezes ele ainda hoje me fala nossa que mancada né foi aqui que eu não quis tem problema mas a gente teve aquele lugar onde eu pensei acho que aqui eu deveria falar isso pra ele sei lá que é inclusive em frente à gazeta e a gente estava no ato no ato é contra o cunha é pro direito da mulher ao próprio corpo e tal